Eu te seguirei Eu te seguirei Onde quer que vá Onde está teu povo Lá também estás As aves do céu têm seu nino Os peixes têm onde morar Leões e raposas também Mas o filho do homem não tem onde morar Mas lá onde está o teu povo É lá onde queres ficar E eu quero estar com o meu povo Lá também há de ser meu lugar Eu te seguirei Onde quer que vá Onde está teu povo Lá também estás Eu te seguirei Eu te seguirei Onde quer que vá Onde quer que vá Onde está teu povo Onde está teu povo Lá também estás Estás